Olá, seja bem-vinda, bem-vindo ao canal Informações e Variedades. Eu sou o Romulo Dias e nesse vídeo nós vamos abrir esse pacote e vamos ver o que tem aqui dentro. Te convido então para fazermos o Unbox e juntos nós vamos descobrir se o que tem aqui dentro desse pacote interessa a você também. Vem comigo? Bom, abrimos então a embalagem e agora nós vamos abrir a caixa e eu vou mostrar para você o que tem aqui dentro. Trata-se de um microfone sem fio da 5, modelo G2 A2, são dois transmissores e um receptor. Me acompanhe na abertura. Feita a abertura, temos uma caixa aqui de boa qualidade, veio bem protegido o equipamento e temos aqui também um manual de instrução, também bem detalhado, ele vem aqui em inglês e nós vamos fazer então a abertura da caixa. Ou melhor, vamos tirar o que tem aqui dentro desse casezinho, um case também bastante resistente, com um bom acabamento. Vamos ver o que vem aqui dentro. Me acompanhe. Fazendo a abertura aqui do case. Olha, realmente o case é muito bom, uma boa qualidade. Vamos ver. Então aqui está. São dois transmissores, está aqui os dois transmissores. Aqui nós temos um receptor, o receiver e temos aqui também alguns acessórios que acompanham esse produto. Muito bem embalado, bem protegido. Vamos ver aqui se eu consigo abrir aqui sem rasgar as embalagenzinhas, apenas tirando o lacre. Meio difícil, acho que eu vou ter que rasgar. Mas está aqui. Tirando aqui. Vamos ver o que vem aqui. Deixa eu organizar aqui. Então nós temos aqui dois deadcats, dois protetores contra ventos. Temos aqui também duas garrinhas e dois protetores aqui para o lapela. O outro está aqui dentro. Microfone de lapela. Vamos tirar isso aqui para fora. Vamos ver o que mais que tem aqui dentro. Bom, mostrando aqui o case, muito bem protegido. Vem com a grafada aqui a marca 5, né? Ele tem um zíper aqui para fechar. E bem acabado, né? Com certeza vai dar para a gente guardar o equipamento. Fica bem acomodado aqui por um bom período, enquanto esse equipamento estiver funcionando. Vamos deixá-lo aqui de lado também. Vamos ver aqui no restante dessa embalagem o que vem aqui dentro desse saquinho aqui. Provavelmente temos mais cabos. Também deixar aqui de lado. Envia então aqui os dois cabinhos para os lapelas, né? Ou seja, os dois lapelas. Você pode utilizar aqui colocando esse protetor aqui, ou esse abafador, né? Provavelmente vai abafar também ruídos, né? De vento quando você estiver gravando externamente ou mesmo no ambiente mais barulhento para proteger. A 5 também envia um cabo P2-P2. Ele aqui em espiral. Um cabo curto. Esse cabo aqui você vai utilizar para conectar a câmera ao receptor. A esse receiver aqui. Ele tem umas entradinhas aqui, ó, onde você conecta e a outra parte vai ser conectada na câmera. Outro detalhe bem interessante, que é bom frisar, ele vem com essa garrinha. Essa garrinha aqui do receptor, você pode colocar ele exatamente na sapata de flash da câmera. Muito bom, bem pensado e muito funcional também. Vamos ver o que mais. A 5 envia também esse cabo triplo para carregamento. É um cabo USB para 3 USB tipo C, que você pode conectar diretamente aqui as 3 caixinhas ao mesmo tempo. Os dois receptores, ou melhor, os dois transmissores e o receptor. Então você não tem que ficar esperando um carregar para depois carregar o outro. Você pode colocar diretamente no carregador, não acompanha o carregador, mas você pode utilizar o carregador aí do seu celular ou mesmo no USB, na saída de USB do computador e fazer o carregamento das 3 peças. Também bem pensado, muito funcional e prático, né? Porque vai dar essa oportunidade de você carregar os 3 produtos ao mesmo tempo. Vamos ver aqui mais. E a 5 envia também esse cabinho aqui, que é um cabinho para você adaptar quando você for gravar com o smartphone. Ele é um cabinho P2 de 2 conexões e um P2 de 3 conexões, ou seja, acho que é o GRS e para um GRSS, que são 3 repartições aqui que serve para você ligar diretamente no seu smartphone. Então muito bom, produto prático, é um produto barato, eu vi bastante reviews desse microfone 5G2A2, ele grava, tem uma captação muito boa, tem um seletor de ruídos aqui que você pode suprimir os ruídos e tem também uma captação de até cerca de 100 metros de distância, você consegue gravar 100 metros de distância do receptor, você somente com o transmissor aqui. Você pode usar o transmissor diretamente aqui na sua gola, na gola da camisa, na lapela e pode usar também o lapela, o microfone de lapela conectado aqui, ele vai servir como uma caixinha transmissora, porque você vai poder prender na sua roupa, esconder e você vai deixar como está isso aqui, suponhamos que fica aqui, esse microfone fica preso aqui na lapela e a caixinha você conecta o microfone aqui e vai esconder na sua calça. Outra vantagem é que você pode utilizar isso aqui para fazer uma entrevista, por exemplo, você vai fazer uma entrevista de duas pessoas ou de uma pessoa, você pode colocar um microfone na sua lapela, colocar esse microfone na outra lapela, então você vai ter os dois canais, ou seja, as duas gravações ao mesmo tempo sem complicação, realmente muito prático. Então é isso, a apresentação do produto é essa, eu volto em seguida com outro vídeo, já fazendo um review do produto, talvez eu faça aqui no final desse vídeo, apenas uma introdução para você ver, fazer uma comparativa aqui. Nesse momento eu estou gravando aqui com um lapela, um Boya B-YM1, é um microfone bom, mas logicamente que tem o inconveniente do fio, né, que você tem que conectar o fio e fica preso a câmera. Nesse aqui não, você tem total liberdade para estar movimentando. Então vamos lá, eu vou, conforme for eu faço aqui e já volto, mas de qualquer maneira eu volto com um review mais completo, falando inclusive o que eu achei desse microfone. Mas fica aí, né, o meu pedido para você assistir o vídeo até o final, deixar o seu like, se inscrever no canal caso não seja inscrito ainda, e ativar o sino para as notificações. Não esqueça também de compartilhar esse vídeo com seus amigos. E deixa nos comentários também o que você achou desse microfone, se te interessa, se você tem vontade de adquirir um equipamento como esse, realmente isso aqui vai ser muito útil para mim, só pelo fato de eu não ter fios passando aqui pelo estúdio, já ajuda muito. Muito obrigado por ter acompanhado, eu te agradeço e desejo muito sucesso. Até o próximo vídeo.